Aqui pessoal, eu tenho dificuldade em achar alguma botina que não rache, olha só, isso aqui é maruluvas, rachou. Isso aqui é maruluvas, está um pouco rachado aqui, mas não abriu tudo, mas está um pouco. Essa aqui é safet, safet, safet flex. Rachou. Rachou bem rachado. Essa aqui é safet flex. Rachou. Essa aqui é baracol. Rachou. Comprei na fábrica. Pensando que prestasse. Usei na Mercedes, quando era estagiário. Lá não rachou comigo, acho que usei da Fuji Hara. Essa aqui é safet flex. Rachou. Esse aqui acho que é baracol também. Não. Safet flex. Rachou. Esse aqui é baracol. Rachou. Rachou. Eu não sei qual a dificuldade para fabricar uma botina EPI, equipamento de proteção individual que não racha. Se é burrice dos engenheiros, se é burrice dos projetistas. Pô, como é que pode fazer uma bota que racha? Que maior raiva disso aí. Estou procurando uma bota que não racha e que não seja cara. Depois eu continuo o vídeo. Tem mais bota lá embaixo rachada. Aqui pessoal. Comprei diversas botas para meus colaboradores. E conheci essa marca, a Bracol, na Mercedes, quando fui estagiário lá. Na Mercedes usava a Bracol e a Fuji Hara. Fuji Hara. Acho que usei Fuji Hara lá, não usei Bracol. Eu sei que não rachou. Aí eu pensei, bom, vou comprar na fábrica. Dá para comprar? Sai um pouco mais barato do que comprar no atacado. Ah, comprei no... A nota fiscal saiu no mês 6. Junho de 4. Junho de 4. 6 de janeiro, fevereiro, março, abril. É isso mesmo. 6 de abril de 22. Aí eu pensei, vou comprar esse negócio aqui, vou poder usar até acabar tudo. Mentira. Essa aqui é a Bracol. Está meio sujo. Olha o rachado. Garantia de um ano. Olha o Bracol. Deixa eu ajustar o foco. Para não ter erro, né pessoal. Está vendo? Bracol. E aqui é o que eu comprei para os meus funcionários, colaboradores. Mas todos estão rachando. Todos. Ou seja, você paga caro pensando que o negócio é bom para caramba e é uma Bracol. Eu comprei três para mim. 42. Acho que foi isso. Três pares. Já usei dois e dois já racharam. Aí, se tiver algum fabricante que fala assim ó, o meu não racha. Aí eu posso ver o preço e comprar desse fabricante. Dou garantia, sei lá o que, de tudo. Que não vai rachar a sola. A parte de cima aguenta, mas a parte de baixo não aguenta. Aqui é o 38 novinho também. Que não foi usado, mas foi aberto. E tem um cliente, o cliente, o colaborador que falou que essa botinha aqui 38 machuca o pé dele. E que nenhuma outra marca machuca. Complicado, né? E tem outro colaborador que tem que ser botinha cano baixo. Desse tipo aqui ó. É um sapato, não uma bota. Se não machuca o pezinho dele. Então, mas é... É estranho, né? Tá vendo, pessoal? Você gasta mó grana pensando que o negócio é bom. E... Racha. Tentei entrar em contato com eles, mas... O pessoal dá uma de João sem braço. Vai saber, né? Mas é... Não sei qual o problema da engenharia dos caras. De não conseguir fazer... Fazer uma bota que não racha a sola. Acho que se eu trabalhasse lá, eu conseguiria fazer. Sei lá, eu... Usa pedaço de pneu. Pneu de carro. Pneu de sei lá o que. Consegue fazer. Mas acho que não tem interesse, né? Vai saber. Tá bom? Então vou por esse vídeo no YouTube. Reclamando. Tendo diversas marcas. E tem um rapaz que falou que tem uma marca que não racha. Eu vou por pra vocês. E... Se alguém souber. Confirmar de alguma que não racha. Eu agradeço. E se tiver gente com o mesmo problema. Que gastou dinheiro e rachou. Vão passar um retorno. Feedback pro fabricante. Pra ele aprender a fazer bota. É triste, mas fazer o que, né? Uma luva também racha. Mas menos.